Boa noite a você que acompanha o terceiro dia da nossa novena do Servo de Deus, Padre Léo de Betânia. Estamos aqui em mais uma noite para rezarmos juntos a nossa trilha de cura interior. Esse que é o nosso roteiro mensal, onde rezamos pelo processo de beatificação do Servo de Deus, Padre Léo de Betânia. E cada um de vocês faz parte desse processo. Cada oração, cada mensagem é muito importante para nós. E hoje nós somos convidados a rezarmos com o tema Segure firme nas mãos de Deus. E juntos não podemos iniciar esse momento sem pedir a presença da Santíssima Trindade. Então rezemos assim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E juntos também precisamos pedir sempre a ação do Espírito Santo sobre nós, a sua presença. Essa foi a promessa de Jesus, que Ele subiria ao céu, mas enviaria para nós o Espírito Santo que estaria conosco em todos os momentos. Então vamos juntos rezarmos assim. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísseis os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. E gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo e Senhor nosso. Amém. Quero já deixar o convite para você ir deixando a sua intenção, o seu pedido. Hoje vamos rezar por todas as famílias. Lembrando que as maiores lutas, as maiores batalhas que nós vivemos são dentro das nossas casas, com aqueles que nós mais amamos. São eles que estão sempre mais suscetíveis às ações do nosso agir, do nosso pensar. E nós também com aqueles com quem nós convivemos. Então vamos fazer a oração de intercessão ao Padre Léo, rezando assim. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, nós te louvamos e te bendizemos porque nos criastes por amor. Em teu Filho Jesus salvastes o mundo e no poder do Espírito Santo restauras o homem e a mulher. Nós te louvamos e te bendizemos pelo teu servo Padre Léo, que chamastes à vida e ao sacerdócio para ser instrumento do teu amor no mundo. Com sua missão descobrimos que tu és um Deus amoroso e alegre e que sempre nos envolves com a tua misericórdia. Com ele, muitos cristãos retornaram ao caminho da conversão, da restauração e da cura interior. Pelo seu testemunho de fé, muitos casais e milhares de pessoas se dispuseram a buscar as coisas do alto por meio da perseverança na fé. No teu abraço acolhedor, muitos filhos e filhas desfigurados pela dependência química e pela marginalização foram acolhidos como o próprio Cristo na comunidade betânia. Assim, nós os pedimos, pela intercessão do teu servo Padre Léo de Betânia, a graça que tanto almejamos. Amém. Vamos pegando o nosso texto bíblico, vamos pegando a sua Bíblia, pegando o seu celular, o nosso livreto, para lermos a passagem que está na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7, que nos diz o seguinte. Confia-lhe todas as vossas preocupações, porque ele tem cuidado de vós. Palavra do Senhor, graças a Deus. E nesse momento, vamos refletir a partir das palavras do próprio Padre Léo, que nos escreveu assim. Convide Jesus a caminhar com você nas situações mais difíceis do seu passado. Ele nos garantiu que estaria a nosso lado até o final dos tempos. Ele sempre cumpriu a sua palavra. Então segure firme em sua mão e caminhe com Jesus pelas lembranças negativas e dolorosas de sua história, permitindo que ele toque cada ferido e machucado com seu sangue precioso e com o dom do Espírito Santo. Com Jesus, o Espírito nos defende de todas as armadilhas do encardido. Não tenhas medo de se jogar nos braços de Jesus. O mais importante dessa meditação está aqui. Não tenhas medo de se jogar nos braços de Jesus. Eu fazia essa leitura e o que me vinha ao coração era como nós nos comportamos diante do momento de dor, de sofrimento. Será que quando eu sofro, quando eu passo por alguma enfermidade, pela perda de um ente querido, eu consigo ainda visualizar a presença de Jesus? Eu ainda consigo entender que Ele está comigo? Que essa dor vai passar? Que eu vou compreender essas situações? Será que eu confio realmente nessa promessa de que vai ficar tudo bem? Que as coisas vão ser encaminhadas? Que Jesus está comigo? Então, por isso, hoje, nesta noite, eu quero convidar você, como esse tema nos sugere, a segurar firme nas mãos de Deus. Nós precisamos hoje rezar pedindo esta graça. Pedir a graça de reconhecermos Jesus em todas as situações. Então, vamos fechando os nossos olhos, vamos acalmando a nossa mente, o nosso coração, você que está na sua casa, você que nos ouve pela internet, carro, enfim, de onde você está. Esse é o momento de você se conectar com a sua história, com as suas realidades, com os seus sofrimentos, com as suas dores. O Senhor hoje quer lhe visitar. Jesus quer mostrar para você que, nessa ferida, há cura, nessa dor, há cura, que há remédio para a sua alma e que você encontrará a partir da presença dele. Porque hoje, nós precisamos ter essa certeza, Senhor Jesus, que Tu estás conosco, que Tu acompanha cada um de nós em cada situação. Senhor Jesus, nós te pedimos, vá ao encontro das nossas dores, das nossas limitações. Senhor Jesus, assim como o Padre Leo escreveu aqui, visita os momentos mais dolorosos da nossa história. Passe por todas as etapas da nossa vida. Nós clamamos por cura interior, Senhor Jesus, e sem a Tua presença não é possível. Sem ação do Espírito Santo, para nos revelar aquilo que precisa ser curado ainda na nossa história, nós não vamos conseguir seguir, Senhor Jesus. E é por isso que nós te pedimos, desperta em nós o desejo de Te amar, de Te servir, de Te reconhecer como o Senhor das nossas vidas. Quando nós assumimos o Senhor e o Senhor na nossa vida, tudo é transformado. Nós te pedimos, Senhor, livra-nos das armadilhas do inimigo, aquilo que é pedra de tropeço na nossa história, Senhor Jesus. Senhor Jesus, Senhor Jesus, visita todos que estão rezando conosco esta novena, Senhor Jesus. Somente Tu podes ir onde nós não podemos. Somente Tu podes, Senhor, entender e compreender aquilo que está no coração de cada um. Por isso, nesta noite, Senhor Jesus, ensina-nos a confiar em Ti, na Tua providência. Senhor Jesus, abre os caminhos para cada um daqueles que estão nos ouvindo hoje, Senhor. Aqueles que ligaram o celular, a televisão, entraram no YouTube agora, Senhor Jesus. Fosse Tu, Senhor Jesus, que apresentasse a cada um deles esta novena. Esta também, que é uma novena, pelo processo de beatificação do servo de Deus, Padre Léo. Vinde, Senhor Jesus, não tardeis. Aqueles que Tu amas estão enfermos e precisam de Ti. Vinde, Senhor Jesus, dissipar todo o mal, tudo aquilo que se aproxima de cada um de nós. O mal não tem poder na nossa história. Vem, Senhor Jesus, reinar com Tua força e com Teu poder na nossa vida. Vem, Senhor Jesus, e aos poucos vamos sentindo o afago do Senhor, vamos sentindo a Sua presença, a presença do Seu Santo Espírito, que vai pairando sobre a nossa mente, sobre o nosso respirar, acalmando o nosso coração e nos dando a certeza da Sua presença. Muito obrigado, Senhor Jesus. Nós Te louvamos, nós Te bendizemos. E agora vamos rezar a oração da palavra para que toda essa experiência de oração seja frutificada no nosso coração. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, nós Te louvamos e Te bendizemos porque nos deste Vosso Filho, Senhor nosso Jesus Cristo, e por meio Dele nos adotastes como filhos amados. Te pedimos hoje que faça crescer em nós o dom do Vosso amor e sejamos curados de todo tipo de rejeição e falta de amor. Acolhe nossa fraqueza e faz de nós homens e mulheres capazes de amar os nossos irmãos de modo especial os mais necessitados. Cure toda a raiz de pecado que existe em cada um de nós e nos dê a Vossa paz. Acalme o nosso coração cansado e sofrido e dá-nos um coração semelhante ao Vosso. Amém. Juntos agora vamos rezar a oração pela beatificação do servo de Deus, Padre Léo de Betânia. Vamos juntos rezarmos assim. Pai Santo, nós os louvamos e vos bendizemos e lembrados de Vosso servo, Padre Léo de Betânia, cuja vida foi marcada pelo grande amor ao coração do Vosso Filho e pelo acolhimento aos mais necessitados, tornando-se modelo para os que anseiam buscar as coisas do alto. Nós os pedimos, cresça em nós o desejo ardente de amar e servir em santidade, como Ele tanto ensinou em Suas pregações. Concedem-nos, ó Pai amado, conforme Vossa vontade e misericórdia, a graça que tanto necessitamos. Apresente novamente o Seu pedido à Sua intenção. E juntos rezarmos assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós, ao Vosso reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois Vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do Vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, hogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Servo de Deus, Padre Léo de Betânia, intercedei por nós. Servo de Deus, Padre Léo de Betânia, intercedei por nós. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espero você amanhã, se Deus quiser. Amém.